A CIDADE NO BRASIL 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 Eram-lhe cinco nomes de vogais Oh, oh, diz agora tu Oh, oh Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais Para os poderem distinguir Eram-lhe cinco nomes de vogais Oh, diz agora tu Oh Número um, número um Vamos começar assim Faz-te um quinta, tá, 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 tum, tum E agora vem mais um Número dois, número dois Ele vem depois do Faz-te um, tum, tá, 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 tum, tum E agora vem mais um Número três, número três Ele vem depois do dois Faz-te um, tum, tá, 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 tum, tum E agora vem mais um Número quatro, número quatro Ele vem depois do três Faz-te um, tum, tá, 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 tum, tum E agora vem mais um Apresentada pelo sol da Planeta Laranja A minha tia Trae um calcinho Que tá feia Mas não faz mal Ele não morde Mas faz barulho E a noite inteira Ele faz assim Au, 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 au Tch, 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 tch A manhãzinha, que é uma pacaia, vai de colheira, para não fugir. Seu rico poste, fica assinado, então a batata pode fazer-se um xixi, 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 muito nervoso. E é assustado, hoje o do gato e o ladrão, só é valente, toda a comida. Seu rico poste, fica assinado, então a batata pode fazer-se um xixi, 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 xixi. Seu rico poste, fica assinado, então a batata pode fazer-se um xixi. Seu rico poste, fica assinado, então a batata pode fazer-se um xixi. Não se libera, não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera, não se libera. Não se libera, não se libera. Não se libera. Não se libera. Não se libera.